Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas sejam muito bem-vindos ao nosso canal, mais um vídeo de conteúdo sobre automação. Hoje estaremos falando desse nosso amigo aqui, o Multikar 120, abri a caixinha para mostrar para vocês, mas antes da gente começar o nosso vídeo, já te pedi para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque toda quarta-feira, às 16 horas, sempre tem conteúdo novo aqui para a gente, falando alguma coisa sobre algum tutorial, ensinando alguma coisa sobre automação, ou então até mesmo apresentando alguma novidade de material elétrico, tudo bem? Hoje estaremos falando sobre o Multikar 120, aqui ó, ele vem todo embalado em plástico bolha para impedir qualquer dano, vamos tirar ele aqui para vocês, para vocês darem uma olhada, junto com ele vem o manual, manual ele é disponível em português, não vem em outra língua, esse daqui é o nosso Multikar 120, tudo bem pessoal? Qual é a diferença do Multikar 120 para o Multikar? É basicamente a posição em que ele ocupa, o Multikar 120 ele é para fundo de painel, painel pessoal, enquanto o Multikar ele é para porta de painel, por isso que o Multikar 120 vem com essas abas laterais aqui de fixação, ele é um multimedidor de grandeza elétrica, tá pessoal? Que ele pode ser usado nos sistemas monofásicos, bifásicos, trifásicos e também ele pode ser usado em baixas, médias e altas extensões, então você vai reparar que ele é um transdutor bem versátil, pode ser usado em muitas circunstâncias. O que você precisa se atentar quando a gente fala de Multikar 120? Muitas pessoas elas tendem a definir o Multikar 120 por onde ele é aplicado, quando na verdade ele deve ser definido pelo o que? Por que que ele é usado? Ele é usado toda vez que existe a necessidade de medição de grandeza elétrica, ou seja, se tem a necessidade de fazer uma medição de qualquer parâmetro elétrico, você vai usar o Multikar 120. Se você vai precisar medir tensão, corrente, potência, consumo, frequência, vai ser o Multikar 120 ou o Multikar que você vai usar, sendo que esse nosso amigo aqui, ele tem mais de 40 parâmetros. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo para você conseguir baixar o datasheet dele com as especificações técnicas e ali você vai saber todos os parâmetros que ele te permite visualizar. Quanto à alimentação dele, pessoal, a alimentação dele não foge ao comum, tudo bem? Aquilo que é o mais comum aí que a gente vê, que é ou 110 ou 220. Caso você precise de uma alimentação diferente disso, o próprio fabricante Cron orienta que você consulte a disponibilidade de outras voltagens para ver se consegue te atender. A saída de comunicação também é a saída mais comum, é a saída RS485, que o pessoal também chama de Modbus RTU, então também é uma comunicação bem comum, não foge muito a regra, não é algo muito específico. As entradas e as saídas digitais, esse é um grande diferencial dele, que é um negócio muito bacana. Ela pode integrar medidores de água ou de gás, que seja um apulso. Qual é o bacana disso? Você vai ter o controle de todas as grandezas da instalação em apenas um único controlador. Isso vai te facilitar muito, ou seja, no teu painel você não vai precisar ter um transdutor só para gás, um transdutor só para água, um transdutor só para parte elétrica. O Multicare 120 consegue te ajudar nisso. Outra coisa que é muito comum, que no início do vídeo eu falei, que o pessoal se prende muito aonde o Multicare 120 é aplicado. O Multicare 120 pode ser aplicado em shoppings, centros comerciais, prédios inteligentes, quiosques, todos esses locais o Multicare 120 pode ser usado. Ele é mais comumente usado nos shoppings porque existe uma norma que obriga ao lojista a ter o seu próprio transdutor, o seu próprio Multicare 120 para fazer a leitura de consumo da sua loja. Então as pessoas fazem essa confusão, elas acham que o Multicare 120 só pode ser usado em shopping. Não, ele pode ser usado em várias outras aplicações. O mais comum é no shopping em virtude dessa norma aí para os lojistas, tudo bem? E aqui, como já de hábito, a gente vai ensinar uma... a ligação de alimentação do Multicare 120. Já teve casos de clientes que perderam o Multicare 120 porque fizeram a ligação errada, tudo bem, pessoal? Então a gente vai fazer isso daqui, a gente vai te ensinar para você não cometer esse erro e não perder esse aparelho, tudo bem? Simples. Se for... se a tua rede ela for em 220, você vai usar as ligações 11 e 13. Tá aqui, ó. Tá especificado. 11 e 13. Agora se a tua alimentação da tua rede for em 110, você vai usar as saídas 12 e 13. Ou seja, independente se é 110 ou 220, você vai sair... você vai usar a saída 13. Agora você tem que se atentar se vai ser a saída 11 ou se vai ser... ou se será a saída 12. Então você sempre tem que estar atento a isso, tudo bem? Para você não queimar o seu aparelho. É um vídeo bem... bem simples, é... mostrando aí como é que funciona o Multicare 120, como que é o esquema de ligação. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Semana que vem tem vídeo novo novamente. Já deixa o seu curtir no nosso vídeo. já indica esse vídeo para alguém que trabalha com Multicare 120. Comenta aqui se você quer que a gente fale sobre algum outro tema para a gente trazer alguma solução daquilo que você sugerir, tudo bem? No mais, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.